Olá amigos do canal, espero que todos estejam bem, bem vindos ao canal Paulo Rogério E aí ó, só que o vídeo não é dele não, mostrando o milhoito aí ó, firme, forte O vídeo hoje é com esse belo Voyage aqui ó, 88, do meu amigo Donizete aqui ó Que aí eu explico pra vocês o que eu vou fazer com ele depois da vinheta Mas ó, antes, olha que carrinho mano, gostei desse carro, viu, bem alinhadinho Beleza galera? É isso aí amigos, vamos mostrar esse belo Voyage, tá bom Deixa eu me apresentar Olá amigos, espero que todos estejam bem, eu sou o Paulo Rogério E eu vim aqui apresentar pra vocês mais um dia de oficina na casa do cliente aqui Viemos olhar esse Voyage 1988 CL E viemos dar uma olhada na parte elétrica E eu vou explicar pra vocês aqui, deixa eu mostrar, tá Esse é o Voyage aqui, o que que aconteceu galera? Esse Voyage aqui, ele foi pintado O proprietário pediu pra dar um banho de tinta nele porque esse carro foi mudado a cor Originalmente ele era dourado, pelo que eu fiquei sabendo E o proprietário mandou dar um banho de tinta no carro Mas vocês veem que é um carro bem alinhado Um carro que merece, por dentro tá bem montadinho E é isso ó, eu vou abrir o capô aqui do motor Vou mostrar aqui pra vocês ó Qual serviço que vai ser feito Aqui no Voyageão Né Serviço é o seguinte galera Veio da oficina Não tá acendendo nem farol, nem lanterna Só acende os milha Né Aí eu A hora que eu cheguei aqui Deixa eu abrir o porta-mala aqui pra mostrar pra vocês Traseira também não acende nada E o que que eu fiz? Eu Eu já soltei aqui ó E já fiz meus diagnósticos E vi que as lâmpadas não prestam Inclusive As lâmpadas estão aqui Desculpa se o áudio estiver ruim né Com a da máscara Mas ó Todas as lâmpadas do carro tá dentro da caixinha aqui Todas E foi comprado todas novas pra ser colocado Tá bom? Então é isso Vou começar aqui A A fazer o trampo aqui Montando A frente do carro Né É Qual serviço que eu Que eu vou abranger aqui? Primeiramente Eu vou ver se tá vindo sinal Que ele tem ó Um relé de farol Né Inclusive Eu já testei Tá tudo certo Né Vocês podem ver que o fio tá tudo pra fora aqui ó Porque eu puxei ó Conector Pra testar pra ver se tá vindo energia Né Tá vindo energia Aí agora eu vou fazer o teste maior ó Tudo solto ó Com as lâmpadas no lugar Entendeu? Então o que acontece? Ele tava com mau contato aqui Né Você vê que já trocaram né Os conectores da lâmpada H4 E da luz de posição Né Ele tava com um monte de lâmpada de LED também O proprietário pediu pra tirar o Donizete Pediu pra pôr tudo na lâmpada original E é isso aí Vou começar Mostrar aqui pra vocês Desmontado E vou mexer Qualquer novidade Eu já aviso vocês aí Né Tô vendo um fio caído aqui galera ó Sei lá de onde é esse fio E Qualquer novidade eu aviso pra vocês aí E mostra aqui já O carro com as partes funcionando Beleza galera Galera Pra dar uma força pro canal aí Quem gostar do vídeo Curta Compartilha Se inscreva no canal Né Deixa eu me aparecer pra agradecer Ative o sininho Né Tô muito feliz que o canal tá O canal tá crescendo Acho que o pessoal tá entendendo o propósito da gente Que é ó Faça você mesmo em casa Né Então você vê ó Uma garagem comum E eu tô fazendo a manutenção aqui Tranquila Beleza galera Então vamos lá Né Vou começar a desmontar Essa frente aqui Pra começar a pôr as lâmpadas E eu já mostro pra vocês aí Galera Eu quero dar uma dica pra vocês aqui Aproveitando aqui o vídeo Né O seguinte É O Os conectores Né O Da lâmpada Tudo Soquete A gente pode tá testando no multímetro Inclusive Eu comprei bateria pro multímetro Esse multímetro eu tinha ganhado do alemão Ó velho alemão Obrigado E eu vou mostrar pra vocês aqui A gente vai pôr ó Continuidade Né E ele vai apitar Aqui A hora que eu encostar Certo Ó Aí vocês fazem o teste Eu tô fazendo a limpeza De todos os componentes Que estavam no carro Porque infelizmente Pintaram Virou uma bagunça Tá bom Espero que vocês estejam vendo É o legal aí Tá Então eu vou testar o positivo Da lâmpada Aqui ó Ó Peraí Deixa eu encostar aqui Ó Aqui já deu ó Positivo da lâmpada Ok Né Agora vamos pro aterramento Beleza Então esse É É o primeiro teste Que eu acho que vocês tem que fazer Vai pôr lâmpada nova Tudo direitinho Faz Nesse modo aqui Que vai dar tudo certo Beleza Vou mostrar pra vocês Testando aqui também Com a lâmpada acesa Beleza galera Vamos lá Ó galera Vou mostrar pra vocês Aqui na Na matemática Aqui Como é que a gente faz o teste Né Ó Lâmpada tá aqui Tudo direitinho Né Dá pra Dá pra ver ó Aí qual que é o teste Ó Coloquei tudo novo Aí você vem aqui ó Puxou um fio negativo E positivo Da lâmpada Ó Vou aterrar aqui A carcaça do soquete E vou pôr positivo Ó Acendeu Tá tudo certo Fiz isso com essa Agora que é o seguinte Ó Vou soltar Esse aqui ó Também Vou mostrar pra vocês ó Ó Ó o que é ferrugem O negócio tá feio aqui ó Ó Ó Aí não tem como funcionar né Aí o que que eu vou fazer Eu vou pegar e vou Vou fazer a limpeza também Beleza Aí eu mostro pra vocês aí Com lâmpada Gente Carro antigo Isso vocês tem que fazer Não tem jeito tá Ó Limpei aquela Vou dar um trato nessa Tirar tudo a ferrugem Pra pôr a lâmpada nova Beleza Galera ó Finalizar aqui pra vocês A parte de lâmpadas Tá Vou mostrar aqui pra vocês Desculpa se a imagem Ficar ruim Porque Eu tô adaptando aqui Meu tripé tá quebrado Então ó A gente sabe que aqui Tá tudo ok ó Vou testar Ó Pôr a lâmpada aqui Ó Lâmpada acendeu Né Então Um soquete tá pronto Agora vamos pro segundo soquete Aterramento Né Então o que acontece galera Ó Automaticamente Eu vou pôr aqui na frente As setas tem que acender Aí eu mostro pra você Já tem que funcionar Aí por último A gente vai vir na parte de farol Organizar a luz de posição Farol alto e baixo Beleza Galera ó Mostrar pra vocês Ó Pisca funcionando Ó Pisca alerta Aí que o sol tá forte aqui Mas Acredito que dê pra ver né Ó Ó Olha lá Então aquilo que eu falei A parte De pisca resolvido ó Montado ali ó Tudo direitinho Chicote original Né Deixa eu mostrar aqui ó Olha lá Tudo certinho Originalzinho Aí agora a gente vai trabalhar No chicote do farol Tá bom Que essa é a ideia Fazer um chicotinho Mostrar tudo direitinho Olha o que eu tô usando de tripé Pra mostrar pra vocês galera Tá bom Mas aparentemente Tá dando tudo certo Voyaginha aqui Ele tá colaborando Aí a gente agora vai Pular pra parte de lanterna E o farol Eu mostro pra vocês Aí galera Eu vou mostrar A frente do carro Como é que ficou Tá A gente deu uma câmera aqui Tá Aí vocês vão ver aqui Beleza Galera Galera Lanterna Tá Seta Tá Farol Farol alto Farol baixo Farol alto Farol de Leblê Tá Esse farol tá gasto Mas vai ser trocado Aí vocês viram Tudo funcionando direitinho Tá bom Vou desligar Beleza galera E é isso aí A parte A parte dianteira do carro Que ela foi concluída Né Agora eu vou mostrar pra vocês A parte traseira Eu vou fazer aqui na frente Porque a garagem Ela é curta Eu não sei se vou conseguir Filmar legal lá atrás Mas O que acontece Essas são as placas Que ligam as lanternas traseiras Tá E por coincidência Original Arteb Não sei se dá pra ver As duas E essa que o cara Vem da pintor de preto Pra ficar mais triste O negócio Então o que acontece Eu vou dar um trato Vou dar uma lixada Vou dar uma arrumada Aí eu mostro pra vocês Pra finalizar a traseira Só falta a traseira Parte dianteira Do carro Tá toda certinha Tá bom Aí a gente vai Dar aquele talento traseiro Beleza galera Vamos lá Eu já mostro pra vocês Galera ó Quero mostrar pra vocês Essas aqui Essas aqui Essas são as placas Que liga a lanterna traseira Do Voyage Ó Tá Essas aqui E Eu tive que recuperar Porque o cara Pintou Ó Não sei se dá pra vocês Verem Esse foco Ó É de Artebe Tudo Artebe Lá Aí eu tive que lixar Lixar os contatos Aí eu vou mostrar pra vocês Agora no teste Aqui ó Tá Como é que vai ficar Ó Aqui no caso Seta Ó Deixa eu ver se eu consigo Trazer mais pra cá Ó Seta Ó Lanterna Freio Ó E ré Aí luz de ré Então aqui a gente vê Que tá tudo funcionando Ó Tá Aí agora Vou testar outra placa Essa é a melhor que tem ó Se vocês verem ó Ela tá bem melhor Né Essa aqui É aquela que eu mostrei a primeira Que tá bem sambada Né Vamos aterrar aqui Né Ó Aterrado Vamo lá Ó Certa Ó Lanterna Freio E ré Então É A gente sabemos que as placas As duas placas Elas tão funcionando Certinho Agora o que que eu vou fazer Eu vou lá na Eu vou lá na traseira do carro E vou Vou dar um jeito lá Eu vou pegar E vou testar a fiação lá E vou Ir até dar certo Beleza Eu vou tentar dar um jeito De colocar a câmera lá Pra mostrar pra vocês Que o carro Ele tá muito apertado Lá atrás Mas Mas Vamos ver Se der certo Eu já mostro pra vocês lá Beleza Galera ó Tô na parte traseira Do Voyage Aqui Vocês desculpem a gravação Desse jeito Porque ó Aqui é a parede Eu tô Eu tô apertadíssimo aqui Aqui é o escote Do lado esquerdo Do carro Tá Aí o que que eu vou fazer Eu vou achar Primeiro A lanterna Né Ó Ó Como é que tá O escote desse carro O cara pintou tudo Galera Falar pra você É É triste Vamos lá Vamos ver aqui Na caneta de polaridade Quem é quem Aqui não deu nada Ó Aqui tá dando Como se fosse Negativo Ó Aqui é o fio da lanterna Ó Não sei se vocês estão vendo Vermelho aí ó Aqui é o fio da lanterna Provavelmente Que é lanterna e freio Aqui deve ser seta Né E luz de ré Vou fazer o seguinte Eu vou lá na frente Do carro lá E vou Deixar tudo ligado O sistema Pra gente descobrir O que que é o que aí Jun Beleza Ó Eu liguei o Liguei tudo Menos né A luz de freio Porque eu tô aqui ainda Vamos ver Se a gente acha de boa Aqui ó Ó Aqui é Aqui é seta ó Lá Piscando ó Seta Tá bom Aqui é lanterna e luz de freio Ó A lanterna Aqui é o freio Aqui Galera É o aterramento da lanterna E aqui ó É a luz de ré Tá Então eu vou pegar a placa E vou fazer a ligação aí Pra vocês verem Tá bom Inclusive eu vou até olhar aqui Pra ver pela cor dos fios aqui Dá pra saber até qual que era a placa daí Então ó Essa placa aqui A toda escurona É a É a daí Judiação Viu Olha O cara pintou Vamos lá Então aqui ó Galera Se vocês lembrar Que era a seta Eu vou ligar aqui Certo Esse aqui Eu já vou até aterrar Ó Viu Certo Aqui eu já vou aterrar Eu particularmente Já vou ligar a lanterna A lanterna Vou ligar O fio do freio E vou ligar a luz de ré A luz de ré não acendeu Porque Deixa eu ver se vem sinal aqui Sinal vem É Dá pra Acender Deixa eu ver aqui É aqui tá dando um problema Lá na frente Deixa eu ver um negócio aqui Vocês viram que tá em amarelo aqui Tá vindo Ó Você vê que sinal pra lâmpada tem Vamos aterrar Só que O fio da luz de ré Foi o único Que deu chabu Aqui que eu vou ver Lá no câmbio Tá Galera Eu vou pisar no freio Pra gente ver se Se vai acender Tá bom Ó Ó O freio acendeu Também Então é o seguinte É Essa lanterna Ela já tá pronta Pra ser montada Tá bom Essa aqui Agora o que eu tenho que ver Que é o que eu vou ver Ixi apagou tudo aqui também Peraí É ver o porquê que a luz de ré Ela não tá acendendo E Na verdade Ela não tá acendendo É É por causa do sistema Não é nem a Não é nem a coisa Se vocês verem a lâmpada aqui Aí o que eu vou fazer Eu vou desligar aqui E vou pular pro lado de lá Pra gente ligar o lado de lá Beleza Vou até tentar virar A câmera aqui pro lado de cá Deixa eu ver se eu Consigo fazer essa proeza Sem destruir Né Aí Peraí galera Peraí Peraí Apertei com vontade Viu Quase que não sobe Aí aqui ó Ó A gente Vira Pra cá Aqui ó Vamos mostrar aqui O chicote Só que soltou tudo aqui Galera Pensa Numa profissão Perigo Que eu tô aqui Aí Deixa eu dar uma apertadinha Na câmera aqui Aí Aí agora A gente vai resolver Esse lado aqui Beleza Beleza Vamos ver se nós Acha também Aqui As polaridades Embaço Ó Acabei de pegar a polaca Então vamos lá Vamos entender agora Lá de cá Né Caneta Vamos entender aqui Quem é quem Ó Negativo Deixa eu mostrar aqui Pra câmera Ó Negativo Aqui ó Tá dando Negativo Mas Na verdade É a luz de ré Eu vou até Desligar ela aqui Porque aí É capaz de alterar aqui Quer ver ó Ó Alterou Ficou positivo Já ó Então aqui É a luz de ré Certo Deixa eu até Desembolar ela aqui Esse aqui É o aterramento Ó Da carcaça Esse aqui É iluminação Lanterna E o que sobrou É a seta Então vamos lá Né Vamos ligar Vou direitinho Então Esse aqui Terra Isso vem pra cá Esse viria Pra cá Certo Aí ó Lanterna Ó Aí aqui Lanterna Luz de freio E aqui ó A seta Então A gente tá Toda a traseira Do carro Funcionando Vou testar Aqui ó Peraí que Deu problema De aterramento Vocês viram que Agora a luz de ré Acendeu Aqui ó Aí que que acontece Deixa eu ver Se eu consigo Prender aqui De um jeito Que dá pra gente Fazer um teste Vou soltar o fio Aí Vou pisar no freio Lá Aí vocês vão ver Acender junto Comigo aqui Beleza Deixa eu ligar Aqui o fio Dessa aqui Pra ver se vai Isso Pisar no freio Vocês viram aí Tudo acendendo Tá bom Tudo direitinho Inclusive Eu já vou Conectar aqui E vou tirar A câmera Daí E vou mostrar Pra vocês No lugar Beleza Aqui pra encaixar Esse negócio Aqui Deixa eu encaixar Aqui Aqui Vocês estão vendo o grau de dificuldade aí junto comigo Vai encaixou Certo Agora vamos pro lado de cá Eu vou encaixar e já mostro pra vocês Ó Deixa eu ver se eu consigo encaixar o chicote Melhor Encaixou Que é o seguinte galera Eu descobri que aqui vai um pino Deixa eu ver se eu ilumino aqui Ó Aqui foi Agora aqui ó Meu amigo Isso aqui é treta Viu Pensa no negócio treta Eu vou pegar uma chave de fenda aqui pra fixar Tá Vamos ver agora se vai É demorar Agora foi ó Aqui Foi Rapaz Tem uma trava aqui Que é o que segura a lanterna No No suporte Ah Deixa eu mostrar Eu vou tirar daqui pra mostrar pra vocês Ó Pera aí Tá Eu vou Eu vou Eu vou virar aqui a A câmera E já mostro pra vocês Galera Que é o porta-mala do Voyageão Agora quero mostrar pra vocês Como é que ficou Como é que ficou o serviço Ó Como é que eu falei É muito apertado Mas dá pra mostrar assim pra vocês Ó Olha lá Seta né Lanterna em ré Aqui ó Aqui ó Tá Essa é o lado esquerdo Pisca Lanterna em ré Tá Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês É a luz de placa Ó Luz de placa também tá É que eu desliguei aqui pra fazer o teste Mas também tá funcionando Tá bom galera Tá Eu vou tentar montar tudo aqui Eu vou tentar fazer um vídeo melhor aqui De finalização Pra mostrar tudo Mas é isso O carro nele não funcionava nada Já tá com placa Mercosul Ó E agora tá tudo ok Beleza Vou montar aqui ó As luz de lanterna Tudo De placa Aí eu já converso com vocês Galera ó Eu ia terminar o vídeo Mas é mais novidades aí Tá Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês O carro ele não tinha machalenta Tava falhando muito Ó Vocês podem ver que é um 450 né Mini progressivo Né Tá até com uma cara boa o carburador Né Eu desmontei aqui Uma apesão 1.6 Só que é o seguinte É Na desmontagem aqui ó Eu pus aqui no caro 80 Aqui pra Pra dar um trato nas peças Até pra ver o número de giclês A gente descobriu Que o Que tá faltando o giclê da lenta Aqui ó Ó Eita Soltou Giclê da lenta que vai aqui ó Não tinha Aí eu acredito que aí é uma grande explicação né Pro carro Tá ruim do jeito que tá Aí agora a gente vai Tentar correr atrás de um giclê ali Pra tentar melhorar Beleza Eu acho legal mostrar isso aí né Pra vocês Aí é Na verdade o vídeo é de Elétrica mas Vai mostrar um pouco a mecânica aqui E daqui a pouco eu mostro finalizando mesmo Se deu certo ou não Se o carro vai pegar Beleza Até lá Galera ó Vou mostrar pra vocês Agora eu vou finalizar o vídeo Tá Tudo ok Ó O carro que não funcionava Não dava marcha lenta aí ó Funcionando Tá chacoalhando Porque tá com o giclagem errada É Tá O giclê da marcha lenta Que perdeu na rua Eu tinha um aproximado Colocou Deu pra pelo menos fazer essa lentazinha aí E é o seguinte O carro tá acelerando bem Tá acelerada na mão aqui Pra vocês verem Ó Vocês verem que é um carro que Que tem potencial Né E é isso ó Parece até que tem comando de válvula Vai saber se não tem Ó Olha a lenta como embaralha ó Beleza galera É isso aí Vou mostrar pra vocês Eu ia fazer um vídeo andando Nesse voyage Mas eu vou falar pra vocês Eu não vou andar por um simples motivo Ele tá muito colado ali na parede Ali ó Melhor deixar o dono tirar né E A minha parte elétrica aqui Que era a finalidade do vídeo resolvida Né Ó Os acabamentos Tudo montadinho Do farol Ó Tudo direitinho A parte traseira Também Vou até ligar aqui agora A lanterna Tá mais escurinho Ó Painel Tudo conturando Até a alavanca acende Ó Luz pra iluminar O assoalho Olha Eu falava Seu carrinho é enjoado Ó Ventolinha acendo Entendeu Aí ó A lanterna dianteira Ó Como vocês podem ver Funcionando perfeitamente Né Vamos lá Na traseira Agora tudo montado Né Dá pra ver Ó lá Lanterna Aror de placa Tudo certinho Né Agora vou Acender farol Dá pra ver pelo milho e oito Ali que os dois faróis Tá ativo Né Aí ó Tudo certinho Ó Deu os dois Né Vou dar aquele lampejo Que dá pra ver no gol Ali Farol alto Farol alto Farol baixo Alto Tudo funcionando E a cereja do bolo Que é O neblina Também que a gente Fez a instalação Já tinha Mas a gente fez A instalação Melhor Vamos dizer assim Agora Tá igual o meu gol Por exemplo É Se você desligar o farol Dá pra ver o reflexo No milho e oito Ó Apaga tudo Não fica mais aceso Igual antes Aí ó Lanterna com milha Entendeu Pra quem gosta de Aventuinha Pra quem gosta de Andar só com a lanterninha Né A princípio A ideia era Pôr a luz A lanterna nos pisca Mas O proprietário É igual eu Já tá na idade Tá sossegado E é isso aí galera Vou apagar tudo Deixa eu ligar o pisca alerta Pra vocês verem Né Aqui na frente Ó Eu achei que ficou sensacional Viu Carrinho bacana Viu Pena que esses carros O preço Tá bem alto Né Cresceu muito Aí ó Todo funcionando Ó Tô direitinho Vou aqui pisar no freio Vou mostrar o reflexo Que eu fiz Também Tudo funcionando Ó Ó Os dois lados Dá pra perceber Ó E é isso aí Deixa eu desligar aqui A viatura Vai aqui Onde eu tô Tá tão apertado Que eu só consigo Entrando dentro do carro Ó Desligamos seta Apagamos farol E desligamos motor Interessante né A alavanca Olha lá Liga a lanterna Alavanca sente junto Proprietário gostava de luz Viu Galera Deixa eu trocar uma ideia Com vocês aqui O que tinha de LED Nesse carro Vocês não acreditam Era LED na frente LED atrás Arrancou tudo Arrancou tudo Porque Essas lâmpadas Não estavam legal Inclusive A luz de ré Ela tá com aquele Mal contato Na cebolinha A gente acredita Que é por causa Dessas lâmpadas Eu acredito Vai ter que comprar A cebolinha da ré Lá E colocar Que aí a lâmpada Acende forte Beleza galera Desculpa pelo vídeo longo Eu queria mostrar mais O O dia né Na garagem do cliente Como é descontraído A gente trabalha A gente Na verdade Era só pra eu Fazer elétrica Aí o que que acontece O cliente falou Que o carro Não tinha lento O carro Não andava Aí eu descobri Que na verdade O maior problema Do carburador Era o Giclei da marcha lenta Que não tinha Tava um buraco Lá Aí eu Com esse negócio Do Del Rey Aqueles carburadores Eu tinha um Gicleizinho Aproximado Eu coloquei Não ficou bom Mas Dá pra ele andar Tá dando lenta E ele falou Que vai trocar O carburador Também Então Não vamos Esquentar a cabeça Com isso Beleza galera Um forte abraço A todos Fiquem com Deus Vou fechar No mil e oito Breve Vídeos Do mil e oito E vou fechar Nesse belo Voyage Aqui Agradecer O senhor Donizete Por ter Acreditado No serviço E deixado a gente Mexer aí Nessa máquina Carro alinhado Falar pra você Esse carro Foi pintado Que foi feito Uma mudança De cor A doc E dar Porque deram Umas carregadas Na tinta Aqui Se a gente ver Mas Se pegar um bom Polidor Eu acredito Que esse carro Fica zerado Beleza Forte abraço A todos Fui